E ae galerinha, Vilhena aqui com mais um vídeo de Minecraft, estamos no nosso mapa. Bem pessoal, seguinte, eu estou testando essa textura aqui, vendo se funciona bem gravando o vídeo, sem o vídeo ela funciona normal, mas com o vídeo parece que ela fica um pouco lag. Então eu vou mudar de textura rapidinho, vamos aqui, vamos aqui, textura pack, OCD, vou colocar essa textura aqui que parece ser legal, single player, youtube, esse aqui, play select world, vamos esperar carregar o mundo, e é isso. Então galera, eu tenho algumas coisas para dizer hoje. Seguinte, esse mapa aqui, talvez eu tenha que acabar com ele hoje, por causa que aconteceu algumas coisas. Primeira coisa, vocês podem ver que tem o diamante, só que só tem um problema, nós só temos dois ferros, dois. Com dois ferros não dá para se fazer uma picareta para quebrar isso aqui. Então é o seguinte, eu não achei nenhum ferro escondido aqui, para lá, deve ser a saída, e a gente não tem como sair sem quebrar isso aqui, isso aqui só se quebra com a picareta de diamante. Então, o que eu vou tentar fazer é, não sei, talvez esse episódio acabe por aqui hoje, porque já disse, como eu já disse, não tem como passar. A única coisa que dá para fazer é ou um desse, ou um desse. Uma picareta precisaria de mais um aqui, caso não temos. Então, arrisco, então não tenho como fazer. Deixa eu abaixar um pouco o volume. Então galera, então acho que esse mapa vai ficando por aqui, por causa desses motivos aí, de não ter como escapar e parará. Desculpem aí, começar a série e não poder terminar por causa desse mapa aqui, mas eu não vou fazer a mínima ideia. Eu vou até tentar quebrar esses diamantes aqui, com a picareta, mas eu estou com medo. Vai que vocês querem que eu continue, sei lá, mas não tem como continuar galera. Sinto muito, é isso. Acabou, já era. Então, é, eu vou, pretendo, galera, talvez eu fique um bom tempo sem gravar vídeo, até meu computador novo chegar. Que aí, não vou acabar, não vou parar de gravar vídeo, até vocês enjoarem, porque vai ter vídeo todo dia, até mais de um, talvez, com uma textura, uma textura muito boa e sem lag nenhum, e com muitas coisas divertidas, pra vocês ficarem felizes, e eu também, e vocês se divertirem, muito mais que estão se divertindo agora, ouvindo esse áudio horrível, essa textura horrível também, e é isso. Então galera, eu estou começando a me acostumar a falar, assim, do vídeo com vocês, estou começando a perder um pouco a vergonha, mas ainda tem um pouco da vergonha que sempre tem, né. É, então, é, então é isso, a série acabou aqui, já que não tem como o mapa, eu vou deletar esse mapa, e próximo vídeo, que vai demorar um pouco para sair, é, vai sair. E, segunda coisa, nesse vídeo, no final dele, eu vou estar deixando, é, meu MSN, aqui embaixo, ó, estão vendo aqui embaixo, escrito meu MSN, sim, vai estar aqui, vai estar na descrição, aqui embaixo, estão vendo, estão vendo, está por aqui, a minha mãozinha encostando nele, é, aqui tá meu MSN, é, vocês me adicionam no MSN, me sigam no Twitter, que é esse aqui, esse aqui é o Twitter, e, porque eu vou fazer um sorteio de quem vai construir o meu server, tá, eu não esqueci, já vi dois comentários, acho que mais alguns, estou, tem algum, um amigo meu construindo comigo, no meu server, e eu pretendo deixar ele bem grande, já tem algumas coisinhas na minha casa, algumas casas tem lá, e quem sabe a gente faz o server crescer bastante, e se torna uma coisa bem legal, que todos querem entrar, e sei lá, tá, então é isso, galera, esse vídeo foi bem rápido, foi só falar isso mesmo, que a série acabou, e passa as coisas, então, é isso, eu sou Blackstone, com mais um vídeo do The Craft Thanos, e até o próximo vídeo, fui!